A comissão externa do Senado que acompanha as investigações de mortes em conflitos de terra na Amazônia esteve hoje no assentamento Praia Alta Piranheira, localizado no município de Nova Ipichuna, no Pará. No dia 24 de maio, foi assassinado o casal de extrativistas José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria Espírito Santo da Silva. Por telefone, o repórter Tiago Tibúcio tem as informações. Os senadores Randolfe Rodrigues e Vanessa Graziotin foram até o assentamento Praia Alta Piranheira, que era presidido pelo casal de sindicalistas assassinado em maio por denunciar a extração ilegal de madeira na região. A polícia procura os mandantes do crime, que teve repercussão internacional. 400 famílias pobres vivem na área e dizem que sem estradas, veículos, energia e assistência técnica rural, produzir alimentos não gera renda. A cidade mais próxima, Marabá, fica a 120 quilômetros do local. Sem ter como escoar a produção, os líderes do assentamento afirmam que, para sobreviver, derrubam a floresta e vendem a madeira para serrarias e carvoarias. Por isso, estão recebendo multas do Ibama de até 85 mil reais. A senadora Graziotin lembrou que Nova Ipichuna faz parte dos 50 municípios que mais desmatam a Amazônia, mas ouviu dos assentados que eles querem se legalizar. O problema, segundo eles, é que os órgãos públicos nunca apresentaram planos de desenvolvimento para a região. O senador Randolfo Rodrigues criticou a ausência do Estado na área de 22 mil hectares e disse que, assim como a floresta, os homens também precisam se manter de pé. Ele deve apresentar o relatório da comissão que investiga os conflitos agrários em agosto, após o recesso parlamentar. De Nova Ipichuna, no Pará, Thiago Tiburcio, para o Jornal do Senado.